Olha que bacana, em Petrópolis a Prefeitura decidiu ampliar os serviços de suporte à pessoa com deficiência auditiva. O projeto ganhou destaque depois que a primeira-dama discursou na linguagem. Saiba mais detalhes agora na reportagem do Carlos Miranda, veja. Esta semana, a língua brasileira de sinais ganhou destaque nacional na posse do presidente Jair Bolsonaro. A primeira-dama fez questão de traduzir o discurso para deficientes auditivos. Trabalho de ajuda ao próximo que sempre fez parte da minha vida. E que a partir de agora, como primeira-dama, posso ampliar de maneira ainda mais significativa. Mas essa inclusão ainda é um desafio para o país. Em Petrópolis, na região serrana do Rio, por exemplo, a Prefeitura decidiu capacitar os servidores públicos. Olá, boa tarde. Você pode me ajudar? Boa tarde, claro. Obrigado. Para a gente é fácil, mas para o deficiente auditivo é um desafio se comunicar em uma repartição pública como essa. Segundo uma organização social que atende esse público, Petrópolis tem hoje cerca de 30 mil pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. E aproximadamente 500 se comunicam por Libras. A ideia é oferecer um curso básico para servidores municipais. E assim, melhorar o atendimento. E aí, na medida com que eles venham a experimentar essa nova linguagem, eles possam também despertar o interesse para que eles possam estar buscando um aprofundamento maior na linguagem de sinais. Tiago é surdo desde os 11 meses de idade. Ele domina bem a língua brasileira de sinais, mas conta que enfrenta dificuldade para ser compreendido. Em Libras, ele contou que fica triste porque a pessoa ouvinte não entende o surdo e, quando precisa chamar o intérprete, se sente envergonhado. Na cidade, quem precisa de intérprete pode procurar a Secretaria de Assistência Social. Gisele já traduziu até um casamento em Libras. Teve uma pessoa também que estava grávida, a gente teve que interpretar e depois a gente viu o neném que nasceu, continua acompanhando, também foi bem legal. E o sonho de Tiago é poder se comunicar com todos. Ele completa ainda que, quando encontra alguém que lhe compreende, fica feliz e faz questão de agradecer. É bastante louvável a atitude da primeira-dama e até do novo presidente da República em relação a essa acessibilidade, a comunicação. A gente precisa disso, a gente precisa que essas pessoas que não conseguem ouvir o que está sendo dito, possam ver ali na linguagem de sinais. Já era por ter acontecido há muito tempo. Parabéns a Petrópolis por ter essa sensibilidade também. A gente precisa de uma pessoa que não conseguem ouvir o que está sendo dito.